Olá, bem-vindo. Então, só dando sequência aqui, nessa aula aqui, a gente vai fazer a instalação do Zapps e a gente, o nosso servidor Proxy. Então, temos aqui a documentação de instalação, não vamos usar. E temos aqui a documentação, né, que a gente não vai mais usar, já disponível aí para vocês. E temos aqui o nosso Zapps Proxy. Então, vamos aqui no nosso Zapps Proxy. Vamos dar um em patela, apt-get install zabbix-agent 5. Está fazendo a preparação do Zabbix-agent. Então, vamos voltar aqui na nossa pasta e dar o nano, o Zabbix-agent. Então, temos aqui o arquivo de configuração do nosso Zabbix-agent. Servidor. Servidor, galera. Nosso servidor aqui vai ser o próprio Proxy. 127.0.0.1. Vamos ver aqui o hostname. Servidor ativo ele mesmo também. Hostname. Zabbix-proxy. Zabbix-proxy. Vamos mexer aqui no timeout. O timeout aqui, a gente precisa colocar 30 segundos. Não necessariamente é obrigatório, porém, já estamos aqui. Vamos colocar ele aqui em 30 segundos. Vamos sair. Barra etc. init.d. Zabbix-agent. 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 E vamos ver o status. Beleza. Então, já temos aqui o nosso Zabbix-agent instalado no nosso servidor Zabbix. E como é que a gente monitora esse cara? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui no nosso servidor Zabbix. Configuração host. E vou criar aqui o host. O host tem que ser o nome igual que está configurado lá. Por Zabbix-proxy. Qual é o grupo que eu vou colocar esse cara? Hosts. Barra proxy. Qual interface? A gente vai ser essa interface aqui. Monitorar pelo proxy. Então, como ele está no proxy, o proxy está se comunicando, a gente tem que selecionar o nosso proxy aqui. Criamos o nosso host. Então, criamos aqui o nosso host. Está criado bonitinho. A gente vai fazer o quê? Vamos criar agora. Vamos associar o template. O template é o Linux. Então, vamos pegar aqui o Linux-by-agent. Vamos adicionar esse cara. Vamos abrir uma segunda guia aqui para a gente acompanhar. Administração-proxy. Para a gente acompanhar aqui a evolução disso. Então, temos aqui o host associado com nossos avics-proxy. E temos aqui a contagem de host, contagem de itens e a performance requerida em VPS que está iniciando aqui a monitoração. Então, vamos voltar lá em monitoramento de dados recentes. Vamos selecionar aqui o nosso grupo, a host proxy. E vamos aguardar ele começar a monitorar. Ele vai coletar os dados lá do nosso servidor proxy e vai trazer aqui para a gente. A gente pode vir aqui no proxy. E dar uma olhada. Beleza. Vamos deixar aqui e vamos nos hosts. O proxy eu vou deixar para o último. Vamos aguardar ele monitorar aí, para ele estar dado. O que a gente pode fazer para agilizar? Vamos lá no proxy. A gente pode fazer para agilizar os avics-proxy, menos R, config, cache, elode. Inválido dos avics-proxy. Deixa eu pegar isso aqui. A documentação. Vamos ver aqui a documentação. Se ele tem essa etapa ali de dar um cache. Não temos aqui. Deixa eu voltar. Deixa eu achar aqui onde está isso. Processos. Processos. Já tem aqui. Onde está isso? Protocolos. Itens macros. Instalação. Meio complicadinho que eu quase não entro para aqui, galera. Processos. Processos. Vou ver aqui. Tá. Então vamos ver aqui. Zabix-proxy-h. Help, né? Tá. Config, cache, reload. Temos aqui. Mnzr. Então show de bola. Então temos aqui o comandinho. Zabix-proxy-r. Config, cache, reload. Vamos ver se ele já trouxe alguma coisa. Mandou aqui para a gente. Vamos ver o status do agente. Tá verdinho. Bonitinho. Status comunicando. Show de bola. Então o que a gente fez? A gente fez a instalação do agente no nosso Zabix-proxy. Criamos aqui o nosso host. Zabix-proxy. Criamos um grupo para eles. No caso, coloquei aqui host-proxy. Mas foi só para ter uma ilustração. Vocês podem colocar o nome que vocês desejar. Clientes, Zabix-proxy. Vem, pega esse host-proxy, pega o template aqui, os dados, os itens do template, armazena com ele lá e faz a monitoração por ele, analisa o processo e manda para os amigos que servem. Beleza? Pegaram o conceito? Então é isso aqui. A ideia é essa. Você criando o host, associando aqui o proxy. Você pode ter um proxy ou vários proxy. Não tem problema nenhum. Só tem que se lembrar aí. Se atentar a associar o host ao proxy de acordo com o que você está monitorando. No caso aqui, é ele mesmo. A gente pode ver se tem mais algum template aqui de proxy. Para ele mesmo, remoto, Zabix-proxy. Deixar lá para a gente acompanhar aí os dados remotos também. Zabix-proxy. Então, esses dados aqui que a gente vai acompanhar. A gente pode validar que já não existe mais aqui o grupo de aplicação. Agora tudo é etiqueta. Então, aqui na etiqueta a gente tem aqui a aplicação. Eu, particularmente, eu não gostei disso aqui. Não gostei mesmo. Não gostava mais quando era o grupo de aplicação. Então, aqui ele pega Zabix-proxy. A aplicação contém da Zabix-proxy. Ele traz aqui. Eu, particularmente, não gostei. Mas, também funciona. Isso é uma coisa particular minha, galera. Não gostei. Gostava mais quando era aqui. Roast, nome, grupo de aplicação. Selecionava aqui o grupinho. Estava ali. Agora tem que vir aqui. Ia colocar a etiqueta. E o valor que contém. Contém, se existe, se é igual. Então, sempre usando aqui o que contém. Zabix-proxy, etiqueta a aplicação. Que é a referência aqui. Do seu lado direito. Beleza, galera? Então, é isso. Fechamos aqui a parte de instalação do Zabix-agente no nosso proxy. Estamos monitorando o nosso agente pelo proxy. No caso, ele está monitorando ele mesmo. Está mandando os dados aqui para a gente. O status aqui do nosso Zabix-proxy está operando o funcional. Está verde. A gente pode parar o agente para fazer uns testes. Deu uma estopada aqui no serviço do agente. A gente pode vir aqui. Monitoramento dashboard. Só para a gente ver se vai ter alguma alerta. Referente aí. Usabix-proxy. A gente parou o agente. Para critérios aí de testes e validações. Então, é sempre importante estar validando também o que você está fazendo. Fez lá a configuração. Está monitorando? Faz teste. Testar se está funcionando. Se está alarmando. Se está se comunicando. Se os dados estão vindo perfeitamente. Vamos voltar lá no proxy e dar um hello cache. Beleza. Ó. Parou de funcionar. Vamos ver se tem algum alerta. Não temos alerta aqui. A princípio, porque ele ainda não pegou alguns dados. Deixa eu ver aqui do agente se tem alguma coisa. Ó. Pinho do agente. Está up. Então, aqui. O agente ping. Deixa eu dar uma olhada na descrição. Ele retorna a 1. Usando a combinação do no dado. Avaliando a checagem. Então, essa trilha aqui. Do agente. Ela vai alarmar. De quanto em quanto tempo? Deixa eu ver aqui. Probix agente. Puxiname. Não apareceu aqui. Pelo menos eu não achei. Não vi. Deixa eu voltar aqui. Os itens. Puxiname. É. Aqui temos. General. Prox. Monitorando o agente. Agente ping. Agente ping. Deixa eu pegar isso aqui. Para ver se a gente consegue achar. Para ver se tem a trigger aqui também, galera. Tem o ICMP ping. É. É do agente que parece que não tem. Vamos ver aqui os dados recentes. Fazer um outro teste aqui também. Que a gente pode fazer. Cadê? Optime. System Optime. Então, vamos fazer o seguinte. Demos um reboot no nosso ABX Prox. Então, aqui. Ele está a 56 minutos ligado. Vamos esperar ele voltar. Na hora que ele voltar. Ele vai sentir que foi reiniciado. A gente vai coletar essa informação. Vai bater. Vai fazer um comparativo. Um dado que foi coletado. Vai validar que foi reiniciado. E lá na trigger está. Abaixo de 10. 10 minutos. Se estiver abaixo de 10 minutos. Ele foi reiniciado. Um pouco mais da frente. A gente vai falar de triggers. A gente só está aqui no troubleshoot. Instalou o agente. Estamos testando tudo. Para ver se está tudo correto. Ele já voltou. De repente. Faltou um detalhezinho aqui. Não está rodando. Então, start. Status. Beleza. Por que não está rodando? Ele não está iniciando durante o boot. Beleza. Agora está. Agora vamos ver. Os abix agente. O status. Os abix agente está. Mas. Por desencargo. A gente coloca ele também de novo. Beleza. E a gente esqueceu de colocar ele para iniciar sozinho. Show de bola. E vamos de novo aqui no reboot. Validar se está tudo de acordo. Então, é importante. Você está sempre fazendo os troubleshoot. Pelo menos na inicial. Fez o troubleshoot na inicial ali. Coletou o dado. Validado. Está testando. Os abix processos foram reiniciados. Beleza. Você já voltou. Ainda não retornou. Retornou, galera. Treinamentos. Su. E vamos lá ver o status. Beleza. Agora está funcionando sozinho. Show de bola. Então, galera. É isso. Fechamos aqui. Vamos ver se ele está coletando os dados. Se comunicando. Visto pela última vez. Beleza. Então, os troubleshoots aí. Foram finalizados com sucesso. Validamos aqui que os alertas estão funcionando. E vamos seguindo aí para a próxima aula. Tchau.